Você que nos assiste, hoje é um programa diferente. Você irá ver as situações inusitadas em um casamento. Imagina só, o dia do seu casamento, o dia mais esperado, Deus me livre e guarde, aconteceu uma dessas coisas. Mas a vida realmente é viva. E quando as pessoas não são transparentes, ou quando as pessoas não levam o casamento a sério, muita coisa pode acontecer. Ou, às vezes, o nervosismo pode fazer acontecer milhões de coisas. Olha essa noiva nos Estados Unidos. O engraçado é que ele confundiu a palavra wife, que é esposa em inglês, com waifo. Aí não teve jeito e ela caiu na gargalhada. E essa outra, vale lembrar, essa noiva que chegou aí no programa da Iliana, chegou aí em vários programas, onde na hora dos votos, da fidelidade, ela caiu na gargalhada. E quando a noiva gosta de uma entrada triunfal, com trampone, trompete, olha que coisa linda. Viu que bacana? Agora imagina quando a noiva quer economizar e quando não vai fazer o teste, não vai conhecer o músico pessoalmente e vai pelo valor. Então, vamos lá. E não é só na entrada da noiva que as coisas acontecem. Pode acontecer na entrada do page. Você sabe o que é page? Page são aqueles menininhos que entram com as daminhas, né? na hora de levar a aliança. Olha esse menino, gente. E esse outro? Você conhece o estilo de casamento americano? É, o estilo americano é diferente. A gente tá acostumado aqui no Brasil a ver entrar os padrinhos, né? Que vão pro lado da noiva, os padrinhos que vão pro lado do noivo. Nos Estados Unidos, a cerimônia é um pouco diferente. Até se você puxar na sua memória, se você já assistiu aquele seriado, sabe? O maluco no pedaço. Eles entram de forma um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. E as mulheres vão todas para um lado e os homens vão todos para o outro. E lá não são as crianças que levam alianças. Sim, o melhor amigo do noivo ou, né, um parente que segura as alianças. Mas, olha esse padrinho desajeitado. A hora que ele foi entregar a aliança, ele trupecou. Olha o que que aconteceu. Casamento ao ar livre. Tudo estava indo lindo. Até que o celebrante pediu as alianças, por favor. E ele não foi o único que perdeu as alianças. Olha isso. Esse casamento foi no Rio de Janeiro. A noiva até tentou segurar. Mas, quando percebeu que o noivo não estava com as alianças, olha a reação dela. A minha não vai dar. Mas se quiser... Estou esperando. Na verdade, era uma pegadinha. E a nossa noiva carioca, que era apaixonada pelo Mickey, ele mesmo veio trazer as alianças. Agora, igreja evangélica aconteceu duas situações. A primeira foi essa noiva também, em uma igreja evangélica aqui no Brasil. Onde ela ficou tão nervosa que ela não conseguia falar. Repare que no fundo, muito provável, a mãe começa a justificar que a filha está nervosa. Depois de algumas tentativas, tudo deu certo. Agora, essa situação nem parece que é real. Noiva abandonou. O noivo, Brasil. Você não está entendendo. Brasil, mundo. A noiva. O sermão foi tão pesado que ele falava que a mulher deve ser submissa. E repara a reação da noiva. Que o homem é o cabeça. O homem é o cabeça da mulher. E a mulher tem que ser submissa ao homem. Por isso que, às vezes, vemos tantos lares com papéis invertidos. E você vê que ela não foi gostando desse negócio de ser submissa. Porque o casamento, ele é até que a morte os separa. Até que ela responde. Honrá-lo. Ser submissa. E cuidar dele na saúde e na doença. E ser fiel enquanto viver. O casamento é uma coisa muito séria e eu estou muito nova ainda. Sou muito nova. Não lembra quem, Fabio Arcanjo cantando? Não lembra sua amiga, Pabllo V, tá? Veja bem que eu estou na flor da idade. Melhor se arrepender do que passar vontade. Pois bem, a noiva saiu em fuga. Lembrando aquele filme da Julia Hopper. E o noivo saiu atrás. Mas que pena que esse vídeo acaba, né? E os noivos que querem exagerar, minha gente. Bom, esses foram os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida sobre o mundo de eventos, festa de debutante, casamento. Estamos aqui para responder com muito amor e carinho. Eu sou o Cláudio Marbrito. Tchau.